Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um Sabor da Palavra, a nossa reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje nos convida à virtude da vigilância. Jesus conta uma parábola que compara o reino dos céus com um homem que semeou boa semente no seu campo. E enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Esta parábola do joio e do trigo mostra como devemos, na vida, suportar a coexistência do bem e do mal. É impossível realizar uma clara separação entre eles. A ação simultânea do Senhor do campo, semeando a boa semente e de seu inimigo, semeando a erva daninha, é inevitável. É preciso contar sempre com esta eventualidade. Os discípulos foram alertados quanto à tentação de quererem arrancar as ervas daninhas, deixando crescer somente o trigo. Seria arriscado, pois juntamente com a erva má, se arrancaria também a boa. E isto é muito arriscado. Diante desta situação, a atitude correta consiste em ter paciência, misericórdia e esperança. Paciência porque, no final das contas, ficará patente a identidade do bem e do mal, embora que, em um determinado momento, parecessem semelhantes. Além disso, fica sempre aberta a possibilidade da conversão do pecado para a graça, pois a ação de Deus no coração humano supera o nosso entendimento. O discípulo no reino é chamado a acolher os pecadores com a mesma benevolência do Pai, sem pretender excluí-los dos benefícios do reino. Sem misericórdia, este processo de aproximação é inviável. Esperança, porque o mal está fadado a ser derrotado. Pela força de Deus, o bem terá sua última palavra na história humana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.